Mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade Treze horas e um minuto Juntos somos mais, e seja você também um elo forte Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados Olá caros ouvintes do Educar para Crescer Hoje temos um momento especial, um programa especial Porque temos aqui ao nosso lado hoje o nosso amigo Wagner de Assis Ele é diretor de cinema, roteirista E está lançando em 16 de maio Marque aí na sua agenda Vamos todos ao cinema para uma nova invasão organizada Eu gosto de falar isso Bom, agora vamos a um recorte histórico do porquê dessa invasão organizada Em meados do século XIX, em estratégia nunca vista anteriormente A espiritualidade maior organizava-se para mostrar ao mundo a realidade espiritual Simultaneamente em vários pontos do nosso planeta Surgiam fatos relacionados a efeitos físicos Até então inexplicados Mesas girantes, comunicações através de pancadas, ruídos inesperados Aparições e assim por diante Era o descortinar do véu Para que os homens percebessem que a esfera imaterial buscava se comunicar Chamaram esta estratégia aí sim de invasão organizada E agora, em pleno século XXI Kardec, eleito para esta missão de codificador da doutrina dos espíritos Será apresentado pela sétima arte, o cinema Isso, apresentação para o grande público E o Educar para Crescer de hoje recebe, como eu falei para vocês anteriormente O nosso amigo e diretor Wagner de Assis Que é o responsável por este desafio Wagner, suas boas-vindas Boa tarde, muito obrigado pela invasão organizada aqui na rádio Exato Vamos invadir organizadamente hoje aqui na rádio e nos cinemas Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os espectadores aí do Facebook De todas as mídias sociais Sim, e por falar nisso, nós estamos ao vivo E é muito importante a sua participação Então, para isso, eu vou estar aqui conectada no WhatsApp 989, aliás, 984867633 E também pelo Facebook da rádio Participem, que a gente vai estar em conexão com vocês Dando continuidade a esse programa Vamos agora a um breve recorte da vida de Kardec Para que a gente possa entender quem foi esse grande homem A gente vai falar só apenas algumas pílulas Porque a história mesmo vocês vão poder conferir no cinema Ele nasceu como Hippolyte Léon Denis Arrivail Em 3 de outubro de 1804 Estudou em Lyon, no Instituto Pestalozzi Uma das mais renomadas escolas à época Tornou-se grande mestre e reconhecido homem de ciência Sendo renomado em Paris, França Local que reunia naquela época A nata da sociedade burguesa e também da comunidade científica Ser reconhecido em Paris no século XIX Como um homem de ciência era um desafio, né Wagner? Nossa! Acho que desde o momento em que ele estava em Iverdon, na Suíça Com o Pestalozzi Já era um reconhecimento do grau de qualidade dele E o programa Educar para Crescer tem muito a ver com Kardec Era o mote de vida dele Então ele fez disso claramente o seu bastião E educação Talvez um tanto diferente do que a gente entende de educação hoje Ou talvez mais expandido E talvez um conceito que a gente possa até falar sobre isso Porque era amplo, profundo, construtor de um cidadão Mas ser reconhecido em Paris era espetacular Justamente pela sua qualificação profissional Pelo que ele fez pela educação Educação infantil principalmente Sim Inclusive eu li em algum lugar Agora não vou me lembrar qual é a fonte Mas que quando Pestalozzi precisava viajar No Instituto Iverdon Iverdon ele deixava evidentemente o Instituto Sob a gestão de Kardec É, a partir dos 15, 16 anos O Kardec, o Rivaio, o jovem Rivaio O jovem Rivaio Já tinha qualificação para poder tomar conta dos processos educativos E é importante lembrar que não são os processos como a gente os conhece hoje A educação era feita com um afeto enorme entre professores e alunos Não que não tenha hoje, desculpa Mas é que era construída em cima de relações pessoais Exato Era construída em cima de construção de valores iguais E não de compartilhamento de informação tão somente Heróis são os professores de hoje que tentam fazer Fora do processo educacional com que as relações sejam amáveis Sejam pessoais acima de tudo O professor que ama seu aluno é um herói É um herói É, e ele tem ainda carga educativa para passar para o aluno Livros e livros e livros E naquele tempo a formação intelectual Ela vinha junto da formação do cidadão Certo Então o conceito de educação que a gente aprendeu Com o Pestalozzi e depois com o Rivaio Era um conceito muito mais amplo E que tinha a ver com a educação de dentro de casa Exato Tinha a ver com as coisas mais básicas E a gente já percebe, Wagner, como pano de fundo da própria personalidade do professor Do grande educador que ele era Também essas noções humanistas, né? Absolutamente Independente das suas formações, ele era um humanista Independente do interesse dele por astronomia, por química, por biologia Ele tinha na base dele as relações humanas Então, vamos trazer isso para o filme Sem querer antecipar, porque a gente não vai fazer spoiler aqui, né? Mas, na verdade, conhecendo o roteiro A gente sabe que você traz com maestria também E mostra isso para o grande público Essa fase de Kardec, né? A gente vai encontrar o Kardec educador A gente encontra o professor sentado em sua mesa de trabalho Bacana O filme é um recorte, né? Isso O roteiro foi escrito por mim e pelo Luiz Guilherme Baião Que me ajudou muito Foi fundamental para o trabalho É um profissional que não conhecia a fundo o Kardec E que podia trazer toda a contraparte disso Teve desenvolvimento também de pessoas incríveis O Marcel Sotomaior ajudou muito A Eliana Soares, a Kiki Lavine Gente que vinha lendo e se apaixonando pelo professor Antes de se apaixonar pelo Kardec E a gente optou, sim, por começar a contar a história dele Mostrando, eis aqui um professor Bacana Que ama seus alunos E que os entende muito além daquelas pessoas que estão ali Para absorver informação Legal Eles dizem, ele diz o livro Ele não serve de nada Se ele não ajudar a gente a aprender a pensar A gente a gostar de aprender Esses processos são diferentes E hoje em dia seriam maravilhosamente bem recebidos Cada vez mais na sociedade Pois é, e são falas muito contundentes de Kardec Nesse sentido, da transformação do homem Porque naquela época, enquanto educador Ele ainda não tinha travado contato Com a doutrina dos espíritos A gente busca, onde ele buscava Ele também bebia na fonte de René Descartes Ele bebia na fonte de Rousseau Exato, perfeito E aí a gente vai na filosofia de Penso logo exista Ou seja, racionalizar a existência Mas também ao mesmo tempo contextualizá-la E isso fazia toda a diferença naquela Paris Naquele século iluminista Envolvido por transformações sociais muito grandes Pela Revolução Industrial, entre tantas outras E sacudido pela regência também de Napoleão III Aí acontece aquela coisa incrível O Napoleão III, o sobrinho do Napoleão famoso Tomou o poder e ele acaba se tornando um déspota Um monarca Exato Dá um golpe, dissolve o parlamento Enfim, e acaba se autoproclamando imperador Então ele é um imperador autoproclamado E se associa com poderes como o poder do clero E isso impacta diretamente na forma como se ensinava na França As escolas deixam de ser laicas O que toda escola deve ser laica Sim E oferecer aos alunos todos os conhecimentos Religiosos, filosóficos e daí por diante E isso faz com que Isso afeta diretamente a vida desse professor A gente resolveu começar a contar Olha o spoiler que eu vou dar Tá bom A gente começa a contar o filme daí Porque cinema não dá pra contar dez horas E escrever, escolher um roteiro Escrever um roteiro são escolhas muito difíceis São escolhas pra sempre Então a gente aporta na vida do professor Rivail Neste momento de crise Entre as instituições francesas E entre ele e com as instituições francesas Que maravilha Ponto, não vou contar mais nada Tá bom, mas quando você fala que é um recorte Fala pra gente, dentro desse recorte Roteiro Quais são os aspectos levantados Para contar essa história Kardec, enquanto educador Começa por aí, né? A gente opta A essência disso é entender Não só quem é o Kardec Mas principalmente O que acontece com esse professor Pra ele se transformar em Kardec O filme é uma história de transformação E não por acaso que não existe Transformação é uma das mais importantes condutas De qualquer pessoa que comece a entender O que é a filosofia espírita Reconhece o verdadeiro espírito Pela sua capacidade de auto-transformação Então, não é mentiroso É verdadeiro que ele passa por esse mesmo processo Ele se transforma de um professor reconhecido Reconhecido em sua sociedade Reconhecido por seus livros Ele já tinha lançado mais de 20 livros O Marcel Souto Maior conta isso Super bem na biografia Ele era consagrado Um cientista Um homem de inteligência Um homem de razão E aí, isso faz com que Toda a sua transformação seja muito grande E não é fácil Depois dos 50 anos Depois de deixar o magistério Ele é convidado pra reuniões Que são frívolas, né? Reuniões frutas das mesas girantes Engraçado que teve uma pessoa Que a gente brincou no Facebook Colocou mesa voando Aí teve uma pessoa Que logo veio me corrigir Não, são mesas voando São mesas girantes Falei, que bacana, né? As pessoas têm muita atenção Com os termos, né? As mesas girantes As mesas voando Não tem problema As mesas eram só mesas, né? E aí a gente tenta abordar A essência dessa história Com todas as licenças dramáticas Com todas as necessidades Que uma adaptação apresenta A gente tenta abordar ali Essa jornada deste homem Sabe o que eu percebi também, Cris? Depois de um tempo Incrivelmente é uma jornada Arquetípica do herói É jornada mitológica É verdade É verdade Ele tava lá no cantinho dele Ele recebe um chamado Um despertamento Aventura, por assim dizer Isso Pra uma investigação Ele nega esse chamado Muito bem pensado, Wagner E aí quando ele topa esse chamado Ele embarca numa aventura De transformação Esse é o nosso filme Então pra quem achava Mano, vai fazer um filme Sobre o Kardec É um filme Vai fazer a história De um professor Um homem de letras, né? Qual é a graça Que tem isso? Você descobre assim Uma atividade emocional Uma atividade humana Dentro deste homem Fundamental Fundamental E a gente quer trazer isso Pras telas Bacana Olha, o que você tá falando E a gente até trouxe Pra leitura Porque a gente sempre faz Aqui no programa Uma parte de leitura E o que eu vou ler pra vocês Meus amigos Foi É o relato De uma reunião mediúnica Que antecede, viu, Wagner Todo esse início de trajetória Do herói, né? Pegando aí Essa comparação Que você faz Eu gosto até Só tomo muito cuidado Porque a palavra herói Ficou muito Vulgarizada Vulgarizada Sim, sim, sim Ele é uma trajetória Arquetípica Mitológica Do que é o herói Isso aí Não é o herói de hoje Não O herói de hoje Ele bebe nesse arquétipo Do herói do passado Exatamente Mas assim A gente tá falando De uma coisa mais profunda Mitológica do ser humano É, não E que a ciência A psicologia Vai tratar também Como arquétipo do herói Exatamente Tem vários estudos Nesse sentido As tradições orais Exato Claramente descobriram O que é Essa mitologia Exato E aí Numa das primeiras reuniões Que Kardec Começa a travar contato Com as comunicações É dito pra ele O seguinte Olha Isso assusta Mas eu vou ler pra vocês A missão dos reformadores É cheia de tropeços E perigos Olha o que Que pronunciavam pra ele A tua é rude Previno-te Porque tens de revolver E reformar O mundo inteiro Levantarás Levantarás contra ti Constante Com o sacrifício Do teu repouso Da tua tranquilidade Da tua saúde E até E até da tua vida Ele entenderia Teria um plano B Teria o León Denis Ou Flamarion Enfim Isso veio depois Na época Olha Se você não rolar contigo Tem outro Ninguém falou isso pra ele Ninguém falou Era uma proposta De jornada Que demandou dele Mandar de nome O Marcel fala muito isso Demandou dele Perder completamente A identidade Os amigos As relações sociais Basicamente Que ele construiu Ao longo de toda a vida Foi um ato Acima de tudo Wagner De coragem Total Não tem nada mais Dramático Cinematográfico Do que a coragem Sim Mesmo que você não tenha Um conflito externo Mesmo que ele não tenha Que lutar Espadas contra os inimigos Que ele tenha Que correram E brigaram Ou qualquer coisa do gênero Assim A transformação interna dele É extremamente corajosa É exemplar Exemplar E aí talvez Espero que isso esteja no filme Porque a gente Entendeu que isso É a grande essência do filme A gente não está contando Nenhuma novidade Sobre o Kardec Não tem nada Inédito Tem leituras E entendimentos Mas a gente está mostrando Um Kardec Que é o ser humano Eu brinco com as pessoas Que eu digo assim Você conhece o Kardec Você acha que conhece Ou você não conhece Para quem conhece o Kardec Eu tenho certeza Que nunca o viu De pijama Nem em casa cansada Todo sujo de tinta Sim Descabelado E a gente Quando você pede licença Com toda a humildade Humildade Para entrar na casa Do professor Você entrar na casa Bagunçada de cartas Você entrar na casa Cuja A parceria com a mulher dele É fundamental Fundamental E a gente não lê isso Porque a gente já ficou acostumado A ler o livro dos espíritos Entender os pontos clássicos Da vida do Kardec Ver aquela foto pregada No centro espírita Do Kardec Quase um general Um general Rigoroso Sóbrio Então ele se transforma Nesse homem Porque ele acaba Assumindo responsabilidade Mas assim Tem gente que diz Que conhece o Kardec Já imaginou o Kardec Sorrindo Dando uma gargalhada Não Nunca imaginei Pois é O cinema precisa disso Não E você humaniza Nesse processo A sua figura de Kardec Essa é a ideia Exatamente É perfeito E aí você começa a descobrir O quanto ele é atual Exato Puxa vida Ele é atual Porque ele hoje As trajetórias De transformação Pelas quais ele passou São trajetórias Que estão presentes Na nossa vida Na nossa vida Lidar com a mídia Lidar com as pessoas Ao redor Que acreditam Que não acreditam Lidar com intolerância Religiosa E ele teve que lidar Muito com isso A gente até Colore isso De uma forma Mais drástica No filme Porque também Estava presente lá Perseguição aos médiuns Estava presente E aí a gente Vai procurando Esses elementos dramáticos Isso significa adaptar Muito bacana E a gente foi procurando Esses elementos dramáticos Para criar obviamente Um drama Que te prenda Por uma hora e cinquenta Sim Mas principalmente Para deixar Na mente do espectador E no coração do espectador Essa assim Eu não conhecia o Kardec Como eu achei que eu conhecia Ou então Se eu não conhecia nada Algumas pessoas Têm notável Nossa Que incrível Eu não sabia nada disso Porque quem não conhece o Kardec Acha que ele é médium Exato Ah o Kardec deve ter sido O Chico Xavier do século XIX Pois é Gente Você está completamente enganado Exato O Kardec era igual a você Duvidava de tudo Questionava tudo E não quis ir a reuniões inúmeras Porque Não E por providência divina Não tinha nenhuma mediunidade ostensiva Exatamente Para poder ser organizador Imagina se ele ouve e vê os espíritos Não não dá Como Ruth Selina Ou como Hermas Dufo Exato Não funcionaria Não Exatamente Então quando a gente escolhe as coisas Para fazer o filme Não dá para contar a história Dos 15, 20 médiuns Que o cercavam Tem que escolher dois, três Que representem Que representem Que são os médiuns Exato Com suas fraquezas Com suas virtudes Então isso tudo está presente no filme E incrivelmente Novamente se encaixa claramente No arquétipo do herói Na nossa transformação Que a gente está perseguindo Ao longo da nossa vida Wagner Falando em jornada E falando em transformação Você é um diretor de cinema Que já nos trouxe Um grande sucesso de bilheteria Que foi o nosso lar E que ainda é Até hoje Ainda é Até hoje Em várias mídias Aí continua Fazendo muito sucesso No mundo todo E provocando muita transformação A obra psicografada Por Chico Xavier É conhecida como uma obra indicada Essa obra Nosso lar Indicada Para todos aqueles Que querem travar Um primeiro contato Com a doutrina espírita Quando perguntam assim Eu começo a ler por onde? Começa por nosso lar Que você vai entender Um pouco mais a realidade E a dinâmica Da vida espiritual Agora você nos apresenta Este novo desafio Este novo desafio Que é justamente Essa Cinebiografia de Kardec Depois que você nos apresentou A vida espiritual As colônias espirituais Para o grande público Você se viu motivado A esclarecer todo esse processo E por isso Você pensa em trazer o filme Sobre Kardec? Nossa Não tinha pensado nisso Não Não Sim Talvez assim Não Eu tinha Eu acho que o filme Ele cumpre uma função Mas não Assim como o livro Cumpre uma função Sim Mas você não pode Talvez dar ao filme Ou ao livro Um peso maior Do que O processo de transformação Da pessoa Que tem que ser interno E pessoal E intransferível Eu acho que o filme Ajuda a motivar A esclarecer A emocionar O filme tem que entreter Acima de tudo Mas O processo é pessoal Intransferível Na hora de gritar De brigar De contornar a raiva Na hora de De ser espírita De fato Você pode até ter medo Do umbral Tem muita gente que me Fala Eu morro de medo do umbral Mas assim Leu o livro E não imaginou O umbral Tal qual a gente O retratou E a gente amenizou Muito inclusive O umbral Do nosso lar É verdade Então A minha vontade É sempre contar Boas histórias Cris Assim Eu fico Eu fico perseguindo Boas histórias Porque eu acho que Elas tem mais poder Do que a gente Nesse sentido Exato Então eu sempre falava Para as pessoas Olha a história Do André Luiz É forte pra caramba Vai lá conhecer A história do André Luiz Assim Se a gente contar bem Tem o nosso mérito De ter contado bem Você pode ter contado Chatamente Porque ninguém aguenta Tanto que eu falo Para as pessoas Não vá ao cinema Porque você é espírita Não gente Não vá ao cinema No dia 16 de maio Porque você é espírita Está errado isso Vá ao cinema Porque você gosta De boas histórias Vá ao cinema Porque você se interessa Em conhecer uma boa história E aí se você gostar Leva um monte de gente Ao cinema Mas assim Isso não pode ser Uma prerrogativa De nada E aí A história do livro Do filme Do Kardec Nasce com o livro Do Marcel Do Marcel Exato O Marcel me procura Um ano e pouco Depois do lançamento Do Nosso Lar E diz Cara eu estou Tentando loucamente Fazer um livro Estou terminando Mas estou sofrendo horrores Mas o Marcel Estou contando Depois você já deve Ter contado na rádio Mas ele se trancava No quarto Ficava horas e horas Tentando terminar o livro E aí ele Eu leia alguns originais E eu não imaginava Claro que aquilo Podia virar filme E quando ele lança O livro Ele bota Na capa Nas primeiras páginas Assim Aqui está a história Do Kardec É Eu tomei um susto Porque eu não sabia Disso aqui Alcanuto Abreu Pioneiro na pesquisa Na divulgação Da obra de Kardec No Brasil A Wagner de Assis Aliado fundamental Neste projeto Que enfrenta agora O desafio de transformar Essa história em filme E depois ao Chico Xavier Eu falei Você é louco Ele te intimou A fazer o filme Ele me intimou A gente já tinha conversado Sim, perfeito E aí quando você para Para pensar Caramba Tem uma boa história Incrível É óbvio que tem Uma boa história Do homem E a história Que a gente está Levando para a tela É uma história Humanizada do Kardec E eu não pensei Na relação dele Com o Nosso Lar Eu estava trabalhando No Nosso Lar 2 Inclusive ainda estou Estou trabalhando No Nosso Lar 2 Ok Olha só Wagner A gente está indo Para o nosso break Para o nosso comercial Mas já já a gente volta E no segundo bloco Eu vou ler aqui A mensagem dos nossos internautas Estão escrevendo loucamente Que querem falar contigo E aí eu paro de contar spoiler Eu paro de contar spoiler E falo dos outros filmes E a gente fala no segundo bloco Tem mais conversa boa por aí Até já Estamos apresentando o programa Educar para crescer Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados Espiritismo de fácil compreensão Você encontra no novo programa De Tiago Brito Conexão Espiritismo Isso mesmo Toda terça-feira Às 5 da tarde Você vai curtir Música boa Além de fazer Uma análise Do livro dos espíritos De forma simples Acompanhe em 1400 AM Ou no site RadioRioDeJaneiro.am.br Vem com a gente Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia Às 5 da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo, comentando E compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas Tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis Em nosso canal no Youtube Visite nosso site E conheça melhor A nossa programação RadioRioDeJaneiro.am.br Atenção ouvintes da Rádio Rio de Janeiro E seguidores nas redes sociais A programação da Rádio Rio de Janeiro Vem sendo reformulada Com base em estudo de audiência E sugestões dos ouvintes E seguidores da emissora Objetivando levar Cada vez mais Conteúdos doutrinários espíritas Que possam contribuir Para o crescimento espiritual Das pessoas Assim ocorreram Com os novos programas Inseridos recentemente Em nossa grade de programação Estamos ainda dentro desse processo De ajuste de grade Por isso Informamos que Para melhor adequação Da programação da emissora Os programas Música e Mensagem Manhã na Rio Mulher Brasileira E Luz na Penumbra Serão veiculados em novos horários A partir do dia 25 de março Luz na Penumbra Reprise De 6 Às 6h55 da manhã Música e Mensagem De 7 Às 7h55 da manhã Manhã na Rio De 8 Às 8h55 da manhã Mulher Brasileira Das 9 Às 9h55 da manhã Estamos juntos Trabalhando cada vez mais Oferecendo a programação Da emissora da fraternidade Com a participação de todos Música Você gosta de estar atualizado Pelas notícias Sobre meio ambiente E com isso fazer um mundo Mais sustentável? Sabe como e onde podemos Descartar melhor o seu lixo Ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente Os recursos naturais Sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro O programa O Planeta em Transformação Todas as quartas Às 3 da tarde Apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino E Miriam Duran Música CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Música Voltamos a apresentar o programa Educar para crescer Então meus amigos Nós estamos voltando Nessa agradável conversa Com um amigo e diretor de cinema Roteirista também Wagner de Assis Estamos conversando Sobre o filme Que vai ser lançado agora Em maio 16 de maio Já anota Nossa agenda Importantíssimo Vamos todos estar lá Juntos na estreia Do filme Kardec Estamos retomando agora Para o segundo bloco Do programa Mas eu queria começar Lendo aqui Algumas participações A Sheila Nossa querida companheira Aqui da bancada Apresentadora Está gripada Está gripadinha Não pode estar aqui Infelizmente conosco Mas te dando um abraço Viu Wagner E ela faz uma pergunta Que eu vou já formular A pergunta para você Mas guarda aí a resposta Como é que foi filmar em Paris A gente vai conversar agora Sobre os bastidores Marlene de Nilópolis Excelente programa Com a divulgação do filme Obrigada Marlene Pela sua audiência Valquíria Leite Também Dando um boa tarde Muito bom Ficar por dentro Das dicas Sobre o filme Sou Magda Martins Da Tijuca Também conectada Aqui com a gente Laici É isso Me inscrevi no site Para participar Do Clube da Fraternidade Agradecemos muito A você Essa colaboração E está também Aqui na escuta Do programa E a Fernanda Marques De Itaipuassu Terra boa Bonita Estou ansiosa Para assistir o filme Allan Kardec Assistiu o trailer E amei Viu? Parabéns Wagner Obrigado É assim O trailer está bombando Como se diz Está bombando né Então Wagner Vamos conversar sobre bastidor Como é que foi filmar em Paris É chique pra caramba Filmar em Paris Lindo né Tinha separado uma boina Mas acabei não usando Na verdade foi Obviamente Cinema Cinema nunca é rápido Cinema nunca é Fácil Cinema nunca é simples E obviamente A gente passou Por todas as dificuldades Inerentes à produção E produzir fora do Brasil Também tem disso Mas tem Uma condição Assim especialíssima De estar no lugar Onde o personagem pisou E eu acho que a gente Deve isso aos produtores Eliane Soares E ao Leonardo Monteiro de Barros E à Conspiração Que é a produtora do filme Que entendeu De uma maneira incrível E claramente Apaixonadamente Por cinema A Renata Brandão Comandando um time enorme De pessoas apaixonadas Por cinema Eu encontrei profissionais Encontro profissionais Extremamente apaixonados Por cinema Fazendo cinema E aí vamos filmar em Paris Vai gastar euro Vai gastar em euro Mas temos que filmar em Paris Sim Então a gente fez esse esforço O valor de produção é enorme A gente filmou em locações Que ainda estão presentes Um pouco do século XIX O século XIX foi embora Há muitos Já passou Arquitetonicamente falando Já não está mais lá Mas tem pedaços de Paris Que você bota a câmera E olha assim Notre Dame por exemplo O Rio Que está lá É o mesmo Rio É o mesmo Rio Tem algumas ruelas Que ainda permanecem Os prédios permanecem E aí quando fala assim Ah mas Paris é toda histórica Mas quando você olha Do ponto de vista de cinema Você vê a quantidade De inserção de modernidade Que inviabilizava Qualquer filmagem Vou dar um exemplo Aquele pitoco de estacionamento Ah sim Que eles botam Está na cidade inteira Exato Então assim Ou você filma ali E tem que apagar no computador E é caótico Ou você não consegue É e vai comprometendo Toda a atmosfera Do filme Ruas faltadas por exemplo Não tem uma rua asfaltada Exato Uma rua de pedra Pedra A gente estava lidando Numa cidade No século XIX Lá em 1850 Uma cidade ainda suja Uma cidade cáustica Uma cidade que ainda Não tinha passado Por uma grande transformação Arquitetônica Por um prefeito Chamado Rossmann Sim Que abriu as ruas Que fez aquelas avenidas Incríveis Então o Kardec Andou numa cidade Que tinha uma taxa De mortalidade infantil Altíssima Tinha muito rato Andando na rua A gente não botou rato Insalubre Mas era uma cidade Insalubre E pegava fogo direto E nos apartamentos Porque a calefação Não funcionava direito Então a gente tinha que Trazer isso para dentro Do filme de alguma maneira Para que você pudesse Respirar século XIX ali Foi incrível Foi uma filmagem Sensacional A gente A primeira vez Que a gente chegou No Palais Royal Que era uma das locações Para fazer uma análise técnica Que chama Será que a gente consegue Filmar aqui e tal Que é onde o Kardec Teve uma sala Que funcionou Como Sociedade Espírita De Paris Onde ele lançou o livro Numa das galerias A gente acabou descobrindo Que a galeria específica Onde ele lançou Já foi destruída É uma das partes Do retângulo Sim Mas justamente esse lado Do retângulo Ele foi destruído Que o fogo comeu E tinha uma francesa lá Que era gerente Do local Irritada comigo Porque eu dizia Mas onde foi isso? Eu não sei onde foi Que esse senhor Só vocês brasileiros Me perguntam mesmo Esse senhor Porque ele é importante No Brasil E ela acabou cedendo Os passos Para a gente filmar Que bacana Em Paris E no Palais Royal A gente filmou Onde ele esteve Em alguns outros lugares Claramente De vida desse professor Olha E foi um esforço meritório Viu Wagner Porque realmente A gente tem noção Do quanto a história De Kardec A presença de Kardec Se apagou Na memória francesa Total Total É um dos túmulos Um dos túmulos Mais frequentados Lá Eu acho engraçado Frequentar túmulos Eu nunca fui O túmulo do Kardec Porque eu acho Uma coisa meio Contrassenso Sim Verdade Ele não está ali Exatamente Mas tem o Dômen Lá Tem os dizeres Que nem são dele Nascer e morrer É do Vitor Hugo Paris reverencia Vitor Hugo E não reconhece ainda Mas aquele lugar É um dos mais famosos E os franceses Surpreendem E é interessante Você dizer Olha Esse cara é um francês Que viveu isso Viu aquilo Mas mais ainda É interessante entender Por que isso foi apagado Porque tem todo Um século XX No meio dessa história Exato Tem toda uma revolução Industrial No meio dessa história Tem todos os problemas Com as falsas Com as fraudes Com os erros Com a forma de levar A doutrina Depois que ele Partiu Que ele desencarna Para a gente Foi incrível estar lá E eu me emocionei muito Confesso Me emocionei No livro de bastidores Eu conto um pouco Dessa emoção A gente vai fazer Um livro de bastidores Também Que bacana Que vai ser lançado também Vai ser lançado junto Agora na estreia Mas com a estreia Ou após a estreia Com a estreia Bacana Eu estou contando Acabei escrevendo crônicas Eu fui escrevendo crônicas De coisas que a gente estava vivendo Isso é muito interessante E aí Enfim Nasceu um livro Não um livro de bastidores Mas um livro de reflexões Sobre o Kardec Sobre o que a gente viveu Fazendo isso E Valeu muito a pena A frase é O esforço todo vale a pena Quando a alma não é pequena Mas vale a pena Quando você Acredita muito na história Nesse transplante A gente fica perguntando O porquê desse esquecimento Porque parece que realmente Apagou na memória europeia A passagem de Kardec A codificação espírita Não está mais lá Foi um século muito duro O século XX Não é Cris Exato Eu fico pensando Como seria Se o espiritismo Tivesse florescido Como o Kardec Imaginou na França Talvez não existisse No Brasil Da forma como ele é Hoje no Brasil E aí tudo bem Todo mundo vai Nesse momento Vai recorrer ao Brasil Coração do mundo Pátria do Evangelho Mas esse é um livro Que vem nos esclarecer Algo que ninguém sabia Como é que tinha sido É A Europa Eu tenho uma frase Que eu gravei Que eu adoro Do Brasil Coração do mundo Pátria do Evangelho Que é a seguinte A Europa A velha Europa Não soube agasalhar No seu coração A mensagem evangélica É A América inclusive A América Era um dos países Mais espiritualizados Do mundo Do século XIX Antes da guerra Antes das eclusões civis Que eles viveram As irmãs Fox Estão aí para provarem Para provar E esses dois lugares Acabaram não conseguindo Florescer Esse ideal Essa filosofia Exato Talvez o espiritismo Estivesse dentro das academias Somente Talvez ele estivesse legado A uma filosofia Como é Rousseau Como é Descartes Ou como são todos Os outros filósofos E pronto Obviamente ele tem Todo o seu embasamento Científico Racional Obviamente ele nasce De uma pesquisa Que é uma pesquisa Absolutamente conclusiva Sobre o fato Então E tem todas as consequências Religiosas Eu acho que a grande questão É que a Europa Sofreu muito A perseguição religiosa E os espíritos Que reencarnam lá Há muitos anos Ainda sofrem muito Por conta das perseguições religiosas Perfeito E como E como O espiritismo Não se faz Em gabinete Nós temos Pessoas engajadas Como o Wagner Que traduz Em filme Aliás um filme belíssimo Eu preciso confessar Pode contar Que eu já vi Eu já vi A Cris na verdade Vou dizer assim Ela não viu tudo Ela viu Uma versão Inacabada Numa ilha de edição A gente precisava Que algumas pessoas Vissem Para entenderem O caminho Que a gente estava tomando Então a Cris Foi uma das pessoas Que a gente convidou Que esteve lá E aí ela pode contar O que aconteceu É eu estou me contendo Aqui para não fazer spoiler Mas o que eu posso Testemunhar Meus amigos Ouvintes aqui da rádio É que é Imperdível É eu acho Que o Wagner Ele é exitoso No momento Que ele fala Que pretendeu E ele consegue Sensibilizar-nos Com esse filme Ele traz Kardec homem Kardec figura humana E traz com maestria Essa questão Da transformação E uma das coisas Que também Que mais me chamou A atenção Foi a A postura carinhosa Com que é tratada Amélie Boudet O valor da mulher O valor que ela Desempenha Ao lado do marido Porque se não fosse A sustentação de Amélie Eu acho que Kardec Não teria Conseguido se poupar tanto Porque ela Foi um sustentáculo Eu acho que a história Merece Dar esse mérito A Amélie É uma justiça histórica A gente até invade a casa E a chama de Doce Gabi Exato Porque a gente descobriu Que Intuiu e descobriu Depois Que eles se tratavam Pelos nomes Pelos pré-nomes Tanto que a Sandra Corveloni A atriz que faz A Amélie Ela só fala Gabi A Gabi A Gabi A Gabi Ela ficou tão íntima Da personagem Mas a história Que bom que a gente Está conseguindo prestar Essa devida homenagem A esta mulher Uma mulher que Esteve em todos Os momentos da pesquisa Esteve em todos Os momentos Do desenvolvimento Do livro Claramente Leu os originais Do livro Claramente Viu os ajustes E passou por ele Com todas as dores E todos os dissabores Foi parceira Na maior concepção Ela está longe De ser a grande mulher Atrás do grande homem Está longe Ela é a mulher do lado Exato Ela é a mulher Que eventualmente Quando ele vai embora Ela é a mulher Que toma a frente Disso tudo Com tremenda moralidade Então A gente precisava Ter uma mulher Da forma como ela era Mesmo E aí esse casal Ele brilha na tela Particularmente Eu acho Por conta de uma história De amor E aí a gente observa eles Conversando A cumplicidade deles Conversando A beira da luneta Conversando na mesa De jantar Mesmo em silêncio Com olhares Acho que ela se desdobra Também para continuar Dando aulas particulares E ela tem uma relação Muito bacana Que os atores O Leonardo Medeiros E a Sandra Corveloni Construíram E que a gente espera Que esteja o mais próximo Possível do que houve Não, e a interpretação Está magistral De todos esses grandes atores Que compõem o elenco Do filme Quer dizer Assim Eu realmente Preciso confessar Que eu me via Assim Tentando conter lágrimas O tempo todo Mas não conteve Não contive E o meu conselho é Levem clínex Ou lenço de papel Para o cinema Nós somos de coração aberto É importante falar também Essa coisa Da reconstrução De uma realidade Ela passa por interpretação também Ela não é simplesmente O filme não é um documentário Então a gente fez escolhas Em função disso E emocionar faz parte do cinema Emocionar, fazer pensar Exato E a gente está feliz com isso Agora em relação a isso Wagner Do papel Da grande importância Que é a ferramenta do cinema Para a comunicação E para a divulgação No caso aqui Uma divulgação Do espiritismo Junto ao grande público As sociedades em geral Foi essa a sua vontade É porque na verdade Através da sua arte Através do seu talento Através das produções Que você faz acontecer Isso acaba sendo Uma consequência natural A divulgação da doutrina espírita Acho que você falou Da forma correta, Cris É uma consequência É consequência É, se a gente Se a gente for fazer Numa de Nós vamos fazer propaganda Nós vamos divulgar A gente está errando Está errando com o espiritismo E está errando com o cinema Certo De novo, eu vou voltar Na boa história Ok A gente vai falar De boas histórias O que eu posso dizer Se as boas histórias Estão nos livros do Chico Estão nos livros do Emmanuel Estão lá São histórias incríveis E aí eu quero contar isso É Eu tenho uma coisa Muito importante Para falar sobre divulgação Todo mundo Ah, a melhor coisa Que você pode fazer Pelo espiritismo É sua divulgação Foi o Emmanuel Que falou Eu falei Gente, ó Tomei um café da manhã Com o Emmanuel Outro dia Numa padaria Ali no centro do Rio Ele me falou o seguinte Foi a forma que eu entendi A melhor coisa Que você pode fazer Pela divulgação Da doutrina espírita É divulgá-la Depois de vivê-la Depois de entendê-la Depois de fazê-la Como uma ferramenta Perfeita Para a sua vida Se você não entendeu Se você está errando direto Se você está naquele momento Que você adora dizer Que é espírita Porque está na moda Não fala Não diz que é espírita Não faça propaganda De uma coisa Que você não tem coragem Então o filme De uma certa maneira Ele não pode se prestar A ser uma propaganda Somente do espiritismo Primeiro que não é O do Kardec É sobre a vida do Kardec E é engraçado Que a gente tem 1019 perguntas E respostas No livro dos espíritos Fora as sequências A e B Tem muito mais E a gente não usa isso No filme A gente usa uma pergunta Só Você viu Que a gente É a primeira pergunta Que a gente trabalha Com ela no filme Porque é muito menos Sobre o espiritismo E é muito mais Sobre o homem Que codificou o espiritismo E aí talvez Seja muito mais Sobre o espiritismo Por isso Então é importantíssimo Ter esse respeito De fazer coisas Que sejam boas Para todo mundo A arte não precisa De adjetivo Cris Bacana Eu respeito Entendo E aí eu aprendi A entender Eu aprendi uma coisa importante Quando as pessoas falam Arte espírita É a arte que bebe Na fonte do espiritismo Ok Porque se você for falar Que é música espírita Eu vou ficar confuso Porque não é gênero musical Não pode ser filme espírita Porque não é gênero de cinema Ah O filme espírita Então é o filme Que bebe Nas ideias temáticas Da doutrina espírita Está ótimo Ok É isso O nosso lar 2 O nosso lar 3 O Emmanuel As irmãs Fox Tudo que a gente puder fazer Eles bebem sim Na fonte Desse conhecimento Desta doutrina Mas eles não são Adjetivados pela doutrina Porque isso está errado Com o cinema E com a doutrina espírita A doutrina espírita Ela pode estar no jornal Então quer dizer que Mozart Quando compôs uma música Inspirada pelos espíritos O Beethoven Então era uma música espírita Não Mas ser uma música Inspirada pelos espíritos É uma música espiritual Não Não Até porque Quem faz essa divisão Entre o que é espiritual E o que é físico Somos nós Somos nós Porque a realidade espiritual Ela inunda Encharca tudo E veja bem Eu sei a importância Da rádio Rio de Janeiro Deixa eu esclarecer Mais bem claro ainda Sim Seja contundente É Eu acho incrível Que existam núcleos Arte e Espiritismo Acho incrível Que as pessoas Estejam trabalhando Para produzir arte Dentro do centro espírita Acho que é Extremamente válido Que a gente produza Música Que seja direcionada Para o espírita E o movimento espírita Mas a gente tem que Deixar claro E entender Que esses mecanismos De comunicação Essas formas artísticas Quanto menos Rótulos Elas tiverem Mais elas vão atravessar As barreiras Do centro espírita Mais elas vão atravessar O que a gente quer Que as pessoas O Kardec queria Que todo mundo Conhecesse a pesquisa Que ele fez O Kardec queria dizer assim Olha Eu não quero te convencer Quando você lê lá O que é o espiritismo Que é uma grande retórica Ele não está querendo Convencer por convencer Ele está contando Para o cara Por onde ele passou E como foi bom Para ele Por mais que ele estivesse Doente Cansado Tocindo Exaurido Cheio de inimigo Cheio de gente Querendo destruir ele Ele estava querendo Compartilhar isso Não Ele está estendendo a mão E dizer Foi bom para mim Vem você também Exatamente Aí assim Quando a música É feita dessa forma Ela vai ser linda Em qualquer lugar Ela vai ser Ave Maria de Gunon É bonita em qualquer lugar Wagner O que você está falando É magistral Porque a gente está Pela área de comunicação social espírita Do Sérgio Inclusive Buscando Encharcar o movimento espírita Exatamente Dessa sua concepção Eu amo o espírita na arte Exato Eu amo o espírita na música Eu amo Eu amo tudo Na verdade Estou num momento de puro amor Mas eu amo o espírita Na arquitetura O espírita no direito É isso que a gente entende Que seja a básica Dessa filosofia Porque ele vai estar traduzindo o belo Exatamente Se ele for realmente Uma pessoa engajada Nesse processo transformador E ele vai estar traduzindo a moral Se ele for um advogado Ele vai estar traduzindo O que ele aprende Como parte de um conceito De vida Para a vida dele E aí vamos pensar juntos O que vai acontecer A transformação moral Da sociedade Aí a gente vai para o motivo Do programa Que é o educar E aí você começa a virar um pai Que educa Tentando entender Você é pai espírita Ninguém é mãe espírita É mãe É pai Mas se você bebe Na fonte da doutrina espírita Aquilo tem que te ajudar Se for de verdade Se não for de verdade Também não vai te ajudar De forma alguma É fachada Então eu acho que São momentos importantes E propícios Para a gente conversar sobre isso Porque eu sei que existem Inúmeros movimentos artísticos Dentro do movimento espírita E isso é essencial É fundamental É o que a gente tem que ter cuidado É quando a gente rotula E se o rótulo Ele circunscreve ou não Eu aprendi que o rótulo Atualmente Ele só quer dizer De onde estamos bebendo na fonte E isso Para mim Super funciona Tanto que eu falo Olha O filme de temática espírita É uma cinebiografia Sobre a vida do Kardec Temática espírita Pode ser O nosso lar é um drama Que bebe na fonte De um Adapta um livro Que foi feito Mediunicamente Que tem a ver Com a temática espírita E daí por diante Acho que é legal A gente deixar isso bem claro Para poder Alimentar isso Nas pessoas Continuem fazendo arte Continuem escrevendo poesia Continuem trabalhando Porque a arte É a melhor expressão De transformação Perfeito E aí continuem Fazendo a caridade Que salva Mas você vai fazer a caridade Em qualquer lugar Você não precisa fazer a caridade Só dizendo do centro espírita É estar na hora Mais do que nunca Do centro espírita Jogar os muros no chão E nada mais simbólico Do que isso Se você falar De uma maneira mais poética Exato Para dizer Olha Isso aqui é para todo mundo Não E ser acima de tudo Um espaço afetivo Não um espaço predial Claro Claro O filme não quer doutrinar ninguém O filme não quer convencer ninguém Perfeito O filme já passou Em mais de 40 países O nosso lar O Kardec vai pelo mesmo caminho Não tem dúvida Porque ele vai interessar Para as pessoas O que é a história do cara E aí Nesse processo A gente vai vendo Que assim O filme A arte E o cinema Como é uma mídia Muito poderosa Ele vai derrubando fronteiras Ele vai derrubando fronteiras Ele vai E aí as pessoas Vêm filmes Que tem A novela O Espelho da Vida É um exemplo disso Exato É a novela Que você inclusive Tem uma participação direta Eu sou um dos autores Da novela A novela É capitaneada Pela Isabel Atijinho Eu faço parte do time De autores da novela E aí as pessoas Vêm para mim Alguns espíritos Mas não existe no espiritismo Quem atravessa no espelho Falei Mas existe a reencarnação Ah existe a reencarnação É um dos pilares Então tá bom gente A gente Não é uma novela espírita É uma novela Que se vale De termos E conceitos Que estão codificados No espiritismo E nem são propriedades Do espiritismo Porque estão presentes Em diversas outras Teorias E religiões Enfim Correntes filosóficas Então Esse conhecimento Chamado de A verdade Pra mim O livro dos espíritos Podia ter um subdítulo Chamado A verdade A verdade Mas ia ficar presunçoso Os espíritos Foram bem inteligentes E limitador Porque o progresso A verdade de quem A gente está falando De algo que é Acima de todos nós Esse algo Acima de todos nós Ele precisa ser Compartilhado com todos nós E isso é uma tarefa Do espírita O espírita Que multiplica A informação De que o filme existe Porque gosta Da história do Kardec Vai estar nos ajudando Sim A encher as salas No dia 16 de maio No dia 17 Tem que encher No primeiro fim de semana Tem que encher No primeiro fim de semana Agora a partir do dia 18 de abril A gente vai abrir Pré-vendas pra grupos É isso importante Explica direitinho pra gente Então a Sony Está fechando A parceria com os exibidores No dia 18 de abril Que é o dia do espiritismo Não é Pensado A gente está celebrando isso Um mês antes da estreia Grupos de pelo menos 50 pessoas Vão poder entrar em contato Com os cinemas No Brasil inteiro E dizer A gente quer Alugar uma sessão Pra ver o Kardec Então a Sony Está nos garantindo E esse acordo Está costurado A gente vai informar Oficialmente Eu já estou antecipando Aqui porque eu acho Tem que antecipar mesmo E isso vai Fazer com que a gente Possa se organizar Pra ir ver o Kardec Pensar o Kardec Depois pode criticar Falar mal do Wagner Não tem problema nenhum Mas fala do Kardec Vê o que é verdade O que não é verdade O que foi juntado Enfim Faça do filme Só um motivo de encontro Um motivo de reflexão E aí eu tenho certeza Que aí você se orgulha muito Porque a gente A Cris que viu o filme Vai dar um orgulho danado E esse Tem que inventar outra palavra Porque orgulho é a chaga Da humanidade Olha eu preciso confessar Pra vocês uma coisa Quando terminamos De ver o filme O Wagner me perguntou E aí Cris Eu não conseguia falar Porque eu estava Muito emocionada E a única coisa Que eu consegui falar Pro Wagner Foi Wagner Agradecimento Agradecimento Imenso Você falou gratidão 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 Então assim Se a gente tiver Essa gratidão Com o filme A gente vai levar Outras pessoas E aí a gente vai Produzir conversas Sobre isso Isso Não é o filme Que está fazendo Somos nós Exato Os arte-educadores Os donos De centros espíritas Todas as pessoas Se mobilizam Pra ir ver A história De alguém Que codificou Um conhecimento Que nos é caro Que nos é amado E aí Isso faz com que A gente tenha Possibilidade de pensar De ver o quanto Isso é universal Ou seja Não só pelas redes sociais Vai ter trailer Vai ter um monte De videozinho De making of Agora A gente vai estar Soltando Ontem o pôster O trailer Essas pílulas A gente vai fazer Uma invasão Organizada agora Porque a gente está A gente está a dois meses Do filme lançar E a gente tem que Mobilizar o país Inteiro Mas não só Como fazer disso Uma coisa bacana Pra gente Muito bom Olha só A gente está Continuando aqui Com muitas participações Aliás Tânia da Ilha Contando os dias Para assistir O filme Obrigada Tânia Sou Vanda De Moraes De Realengo Também Conectada aqui Do Centro Espírita Deus Luz e Amor De Realengo Gostaria de fazer Um delicado pedido Que a apresentadora Que sou eu Do Educar para Crescer Ceda todo o tempo possível Para o Wagner Divulgar o filme Então Wagner Vamos falar das estratégias Aí Agora com você Eu falei bastante É isso mesmo A gente está aqui Oferecendo para vocês E pedindo a vocês Que sejam multiplicadores Da existência do filme Com toda a humildade possível A gente está pedindo Olha gente O filme existe Vamos nos mobilizar Para que o filme Esteja bastante tempo Em cartaz Sabe que a gente Que puder ficar Oito, dez, doze Semanas em cartaz Pode Quanto mais gente Para o cinema É óbvio que o exibidor Está feliz Que o filme está sendo exibido E a gente Eu acredito A gente tem que acreditar Na boa história E na mobilização Nas pessoas Porque tem muita gente Preguiçosa né É o espírito preguiçoso Que deixa para consertar Na vida seguinte Devo Vem em casa Olha Pode ser que você Não veja nem em casa Então é melhor ir ao cinema Vamos garantir né Vamos ver ao cinema E é bacana Ir numa sala grande né Paris grandona né Enfim Aquela magia do cinema A gente tem uma música Linda composta Pelo Trevor Que foi um dos maestros Do Philip Glass Que a gente convidou O Philip Glass Fez a trilha sonora Do nosso lar Dessa vez eu chamei Um maestro Que era amigo dele Para fazer alguns trechos Da trilha do Kardec Tem Mozart Mozart é o nosso padrinho musical Claramente Tive também um café da manhã Com ele A gente tomou um café da manhã Trocaram algumas Confidentes Aí na academia brasileira de músicas E aí pediu Você dá uma padrinhada aí na música E tal Ele veio de Júpiter né Para dar uma ajudada Então a gente está muito feliz Assim O trabalho está se concretizando Mas agora é a hora De a gente mostrar essa força Do interesse Dinamizar né Wagner Então assim Eu vou deixar as palavras finais Com o Wagner Me despedindo de vocês Do ouvintes Internautas Todos que acompanham Semanalmente aqui O Educar para Crescer Fica aqui a chancela Para assistirem a esse filme Que vale muito a pena E estou entregando a palavra Para o Wagner Wagner Eu vou só Eu vou Enfim Antes de tudo Eu tenho que agradecer as pessoas Pelo sucesso do nosso lar Eu vi muito aqui Pedi muito dessa forma E o filme é um sucesso sim Ele é maior do que todos nós Ele está no mundo inteiro Mais de 40 milhões de pessoas Já viram o filme no Brasil Eu também só tenho gratidão Porque aí você vê Gratidão ao doutor André Luiz Óbvio né Mas eu só tenho gratidão a isso E aí eu também deixo Registrado o agradecimento Eu vou voltar aqui na rádio Provavelmente muitas vezes Para que a gente possa fazer Outras rodadas Outros debates Educar-se para crescer sempre Educar sempre né Mas eu fico com as palavras Assim do Kardec Fé inabalável Aquela que pode enfrentar A razão face a face Em todas as épocas Da humanidade É isso que vale a pena Esse finalzinho é meu né Porque eu tenho fé Nessas histórias Eu sei que elas são boas Se a gente as fez direito Se a gente contou direito Elas vão tocar o coração De você público E você vai tocar o coração De outra pessoa Que vai tocar o coração De outra pessoa E eu acho que a gente Tem tudo para criar Uma grande rede Porque assim No fundo Kardec vive né E Kardec vai viver muito Em todas as nossas ações Obrigado aí por todos É isso juntos E vamos todos ao cinema Dia 16 de maio Até mais A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Educar para crescer Produção e apresentação Cristiane Trux E aí E aí E aí